Enquanto a gente só acaba pegando o notebook, tá? Pessoal, a Natália é uma pesquisadora contratada aqui no IFISC, certo? Não sei se ela tem a intenção de algum dia tornar as docentes, teremos concurso ou não, mas algo que às vezes a gente não tem noção, além de nós termos os docentes contratados para fazer pesquisa, nós temos um corpo de técnicos, né? Engenheiros, físicos, no caso dela farmacêutica, certo? Que são pesquisadores que são contratados aqui para trabalhar junto aos grupos de pesquisa, o Gustavo também, certo? São pessoas do mais alto nível, da mais alta qualificação, mas com uma carreira um pouco diferente, para trabalhar em corpo de pesquisadores aqui no IFISC, né? Então vários deles são bolsistas de produtividade, do CMPC, então isso tem um papel absolutamente fundamental aqui com a gente também. A Natália Inada, a Natália Mayune Inada, é uma dessas pesquisadoras aqui, ela tem tido bastante destaque, ganhou alguns prêmios recentemente, ela é farmacêutica e fez o doutorado dela na Unicamp, em fisiopatologia médica, né? E está aqui com a gente no IFISC desde 2010? 2008. 2008. Primeiro pós-doc, foi isso? Primeiro pós-doc. Primeiro pós-doc, então ela fez alguns pós-doutorados aqui, depois ela foi contratada como pesquisadora. Aí vocês vão dizer, poxa, mas uma farmacêutica? Vocês já viram bastante do IFISC aqui já nesses últimos dias, para perceberem que nós temos, orgulhosamente, um perfil bem diverso. Então ela tem trabalhado bastante com vários tipos de intervenção e fototerapia dinâmica, sensibilizadores, né? Para que a gente tenha um aumento, um incremento nesse sinal, uma eficácia de tratamentos, né? E a Natália, em particular, tem tido destaque nesse trabalho aqui com a gente, né? Ela já ganhou alguns prêmios até pela sua atuação. Deixa eu buscar aqui. Só um segundinho. Ó, de destaque. Só nos dois últimos anos, ela ganhou, por exemplo, em 2016, o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia do CNPq, né? Pela sua pesquisa, meu conhecimento, tá? E agora, em 2017, também teve um prêmio por Excelência em Trials Clínicos, PIDT Clinical Trial, da Associação Internacional de Fotodinâmica. Então é uma pessoa que pode falar dessa interface de pesquisa entre biologia, física, com consequências médicas. Um prazer, muito obrigado por ter recebido o convite. Aceitado o convite, muito obrigado. Eu que agradeço a organização, né? A professora de Mourinho, nessa semana importantíssima aqui para o IFISC e para os futuros profissionais. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo um pouco, né? De vocês e vocês, né? Desse veste, conhecendo um pouco de cada um de nós. E como o professor bem apresentou, né? Aqui está um exemplo de interdisciplinaridade dentro do Instituto de Física. Uma característica bem forte, bem importante do nosso Instituto é isso. O pessoal, né? Os físicos aplicados, os teóricos, eles trabalharem como interação muito forte, muito importante com outras áreas, né? Outras formações. E quando eu fiz a minha pós-graduação na Unicamp, dedicada, né? Um projeto de pesquisa dedicado a usar modelos biológicos, né? Esquemas biológicos para entender mecanismos, né? De morte de tumores, eu já trabalhei desde o início com um tema, que é a terapia fotodinâmica. Então, não foi por acaso que de lá eu vim para o IFISC fazer o pós-doutorado. O tema fazia todo sentido, ok? Então, nessa palestra, o que eu vou apresentar para vocês é os princípios dessa técnica, terapia fotodinâmica, né? Então, conceitos fundamentais da técnica, as suas aplicabilidades e as inovações, tá? Então, é uma pesquisa que ela tem pesquisa básica fundamental, bem forte, aliado à pesquisa aplicada, certo? E no meio disso tudo, inovação tecnológica. Então, o país tem crescido, a gente tem evoluído muito, né? Em termos de desenvolvimento de equipamentos, produção científica, incentivo às empresas, graças ao quê? À inovação tecnológica, né? Deixa eu dar uma... Só um minutinho, gente. Sim, é pronta para ela. Seu ativante. Tenho atenção. Outro! Tem gente. Tchau, tchau. E aí? Tchau. Tchau. Então, pessoal, eu vou começar a apresentação de hoje falando sobre princípios de bifotônica. O que é bifotônica, por que a bifotônica está sendo tão reconhecida hoje na pesquisa clínica, principalmente, e o que o grupo de ótica trabalha, com quais projetos, de maneira resumida, são muitos projetos, mas fica aqui o convite para a gente se conhecer depois. Eu tenho certeza que vocês vão retornar à casa, a gente vai se encontrar, e fica aí as portas abertas já para vocês conhecerem mais profundamente sobre essa linha de pesquisa do grupo de ótica do IFISC. Eu vou começar falando, mas depois eu vou passar uns slides só para a gente ganhar tempo. Então, o que é bifotônica? Bifotônica, vamos analisar o termo, bio, sistemas biológicos, vida e fotônica. Fotônica tem relação com fótons, energia, elétrons. Então, a interação dos elétrons, fótons, luz com sistemas biológicos, rege essa linha de pesquisa, bifotônica. E a bifotônica, ela é aplicada, né, para sistemas de diagnóstico, utilização de propriedades do tipo fluorescência, para a gente detectar uma lesão, uma doença, fazer o quê? Uma análise de um material fluorescente, né? Então, princípios, né, utilizados hoje com equipamentos, como, por exemplo, microscopias de fluorescência, utilizam o quê? A fotônica, né, princípios de interação da luz com algo que vai receber aquela energia luminosa e vai responder na forma de uma fluorescência. A gente visualiza isso, o equipamento detecta, ele consegue mostrar para a gente essa fluorescência, a gente consegue, inclusive, quantificar isso, ok? Então, a bifotônica, basicamente, é isso. E o que é a terapia fotodinâmica? Então, terapia, né, tratamento ou diagnóstico, né, e fotodinâmica, né? Dinâmica é algo que está acontecendo, algo que tem uma cinética, uma velocidade, algo que está sendo processado em função de um tempo, né? E a foto, né, de fotodinâmica, novamente, é a interação de luz, interação de energia luminosa, certo? Na terapia fotodinâmica, nós temos o componente luz, certo? Com as suas, né, propriedades, e temos o componente substância química. A gente precisa que essa substância química interaja com a energia luminosa, para que ocorra um outro fenômeno, que é, na presença do oxigênio molecular, naquele meio biológico, um fenômeno de produção de espécie ativa de oxigênio. Então, essa produção de espécie ativa de oxigênio é o que vai reger o tratamento por terapia fotodinâmica. E eu vou mostrar para vocês como que isso acontece. No nosso grupo de biofotônica, aqui de FISC, a gente se divide em linhas de diagnóstico, tratamento, e nas mais diversas áreas da saúde. Com pesquisa básica, as aplicadas, e essa, esse slide mostra o tamanho, né, a diversidade dentro das áreas da saúde que a gente, hoje, está incorporado com essa técnica, terapia fotodinâmica. Então, na área de odontologia, em doenças pré-malignas, no câncer, propriamente dito, e outras, como, por exemplo, no transplante de fígado, na descontaminação de órgãos para transplante. E como eu adiantei para vocês, a terapia fotodinâmica é um processo, né, onde... Qual que é o meu objetivo principal nessa terapia? Eu quero matar uma célula tumoral, né, um tecido tumoral, ou inativar micro-organismos. Eu quero matar bactérias, matar fungos, né, inativando esses organismos através de reações oxidativas localizadas. Então, a produção de espécie reativa de oxigênio naquele lugar, né, naquele local, no alvo de ação, ele é crucial para que eu alcance esse objetivo, certo? Que é tratamento. E, como eu disse, a gente precisa da fonte luminosa que vai entregar para moléculas, que a gente chama de fotossensibilizadores, substâncias químicas, desenvolvidas, sintetizadas, derivados naturais, com essa propriedade... Com licença, se você quiser, ou a ponteira, é só apontar. Essas substâncias químicas aqui, hoje nós temos uma gama delas, muitas foram descobertas ao acaso, né, por observações mesmo da natureza, onde, né, os pesquisadores perceberam que aquela substância, em contato com a energia, né, luminosa, né, da onda solar, elas produziam um efeito, uma inativação no micro-organismo. E aí, partiu-se, então, para uma química mais refinada, que é a síntese de substâncias químicas menos tóxicas e mais direcionadas, né, mais específicas para se ligarem em tumores ou micro-organismos. Então, uma vez que a gente excita essa substância química, ela, por si, vai transferir a energia, né, que ela recebeu daquela fonte luminosa para um elemento que está próximo dele e esse elemento, ele é facilmente também, o que é reativo, é o oxigênio, tá? Então, o oxigênio molecular presente nos sistemas biológicos, ele está ali, né, oxigenando o tecido, oxigenando aquele local, mas, ao mesmo tempo, ele está numa situação ávida para receber o quê? elétrons. Então, ele vai sair de um estado, né, fundamental, vai subir para um estado, né, excitado da molécula e essa alteração da conformação do oxigênio, seja por mudança de spin, ou seja, recebendo um elétron, ou um próton, ou um hidrogênio, vai gerar o quê? Uma gama, uma série de espécies ativas de oxigênio, uma mais reativa que a outra. Podemos citar aqui o oxigênio singleto, que é uma das espécies reativas mais altas, mais oxidativas para sistemas biológicos. Então, uma vez que a gente desenvolve moléculas que têm essa capacidade de produzir o oxigênio singleto, eu estou direcionando essa oxidação nos tumores ou nos micro-organismos de maneira mais específica. E as pesquisas básicas estão aí para isso, para desenvolver melhores moléculas, entender como que esse mecanismo está acontecendo, como que eu faço para direcionar a reação para uma maior produção espécie reativa e mais localizada no tecido doente e menos localizada em tecido saudável. Aí que está uma das vantagens da terapia fosodinâmica. Ao contrário de uma cirurgia, de uma radioterapia e de uma quimioterapia que pegam, são protocolos padrão ouro, mas elas também atingem o tecido saudável, na terapia fosodinâmica, eu direciono essa ação oxidativa para o meu aulo específico. Minimizando o que? Reações adversas no paciente e também tendo o que? Respostas menos agressivas. A recuperação daquele tecido é muito maior, muito melhor do que comparado com as técnicas convencionais, como a cirurgia, por exemplo. Esse diagrama aqui é chamado de diagrama de jabons. Ele é bem conhecido, bem estudado e mostra de maneira bem resumida tudo isso que eu falei para vocês. Então, o fosso sensibilizador, a substância química, ela se encontra aqui, no seu estado fundamental. Em que situação que ela está nesse estado? Ao abrigo da luz. Então, eu tenho uma substância química que está protegida da iluminação. Ela está em um ambiente escurinho ali. Quando eu exponho essa substância química à presença da fonte luminosa, eu vou excitar essa estrutura química, essa molécula. E ela vai chegar, ela vai elevar o nível delo energético para uma situação de estado excitado do fosso sensibilizador. Ele vai se converter no estado tripleto e, através de cruzamento inter-sistemas, ele vai ou emitir uma fluorescência ou ele vai transferir essa energia para o elemento que está ali do lado, ávido para receber esse elétron ou esse fóton. E que elemento é esse? É o oxigênio. Então, uma vez que o oxigênio receber esse elétron ou esse fóton, ele vai sofrer dois tipos de reação. reação tipo 1, reação tipo 2, vai depender se ele recebeu ou elétron ou fóton, respectivamente. E na reação tipo 1, eu tenho o quê? Geração de espécie reativa de oxigênio do tipo radical ânion superóxido, radical hidroxila. E na reação tipo 2, eu tenho aquilo que eu desejaria muito na terapia afrodinâmica, que é a produção do oxigênio cileto. Ele tem um tempo de meia-vida bem curtinho, certo? Mas o seu poder de oxidação de lipídios e proteínas de membrana naquele local é extremamente elevado. Então, essa é a reação preferencial que a gente trabalha para ter de modo mais concentrado no processo fotodinâmico. Mas vocês sabem que trabalhar com o meio biológico não é tão trivial assim. Na teoria, a gente monta toda uma estratégia para chegar na reação tipo 2. Na prática, muita coisa muda. Muda em função do quê? PH do meio, permeabilização das membranas, qual que é o tipo de tumor, se é um tumor mais metastático ou menos, se é uma bactéria grã positiva, grã negativa. Então, comecei a mudar essas variáveis todas, eu começo também a ter alguns desafios da técnica. Então, em resumo, é isso aqui. Produção de espécie reativa de oxigênio através da fotoativação de uma molécula química, um fotossensibilizador. E a importância da energia luminosa. Nós fazemos esses projetos de pesquisa que ele fez, que dentro do grupo de ótica. Então, não é uma coincidência, não é por acaso. É um grupo que está dedicado a entender a interação da luz com sistemas biológicos, com tecido, e também o desenvolvimento de equipamentos, né? Sistemas, a base de LEDs, lasers, para o quê? Para otimizar a terapia fosodinâmica. Então, aqui, nós temos um espectro, né? No UVBIS, de uma molécula chamada fotossensibilizador. Então, utilizando um equipamento chamado espectrofotômetro, a gente faz o quê? Uma análise do perfil de absorção dessa molécula. No caso aqui, é uma porfirina, uma substância química bem utilizada na terapia fosodinâmica. E o que é uma espectroscopia? É como se fosse uma assinatura da molécula. Cada um de nós aqui temos a nossa própria assinatura, certo? A gente é conhecido por isso. É a nossa identidade inscrito. E a espectroscopia de uma substância química também, tá? Umas mais ou menos parecidas com as outras, mas a característica é bem diferente de cada composto. E varia também essa assinatura do meio, né? No meio onde aquela substância está. Se é meio aquoso, se é meio orgânico. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá? E qual é a informação importante que eu tiro desse gráfico? Quando eu escolho um fosso sensibilizador, eu tenho que saber em quais comprimentos de onda, ou seja, em quais regiões do espectro da luz visível que a substância absorve luz. Com essa imagem aqui, eu vejo alguns picos, né? Um bem grandão, uma azul, 405 nanômetros, e alguns pequenininhos aqui na região do vermelho, certo? Sabendo que nesses picos há regiões diferentes de maior absorção de luz, eu vou escolher qual que é o comprimento de onda, qual que é a cor do sistema de iluminação que eu vou fotoativar aquela substância. Entenderam? Então, eu não posso escolher uma luz, uma cor, ao acaso, e por acaso escolher uma substância química. Eu tenho que analisar muito bem as características fotofísicas, fotoquímicas dessa substância para poder casar a luz, a cor da minha fonte de luz com a substância. Então, vocês vão observando que esse processo não é assim empírico, né? Tentativa e erro. A gente tem que entender muito bem de todos os elementos cruciais para alcançarmos o sucesso da terapia. Nesse caso, quando eu escolho essa porfirina para ser a substância química que vai ser ativada por uma fonte luminosa e vai tratar um câncer de pele, por exemplo, eu tenho umas duas opções aqui que eu estou destacando para vocês de cor de comprimento de onda para achar, montar um sistema ou comprar um comercial e utilizá-lo para ativar essa molécula. Nesse pico aqui enorme com a cindicinco ele tem uma altíssima absorção no azul. Isso é ótimo, né? Eu vou citar essa substância química numa eficiência muito grande, muito boa aqui no azul. Já nessas bandas pequenininhas aqui, que a gente chama de bandas Q, eu tenho um pico pequenininho, mas ele aparece aqui em 630. Então, se eu iluminar aquela região utilizando um laser, um LED em 630 nanômetros, eu também vou ativar essa substância de uma maneira menos eficiente se eu utilizar uma luz azul. mas eu vou também fazer com que a reação aconteça. Lembrando aquele diagrama, eu excito a molécula nessa cor 630 ou nessa 605, ela vai sair do estado fundamental, vai alcançar o estado excitado e dali toda aquela reação dinâmica acontece. São espécie ativa e morte do álcool, certo? Ok, qual luz escolher? Bom, se eu estou tratando um câncer de pele, eu tenho que me preocupar que essa luz tem que alcançar o tumor na sua profundidade também. Eu não posso deixar passar algumas células tumorais lá embaixo, porque se isso acontecer, o paciente vai embora, mas ele vai voltar alguns dias ou alguns meses depois, com uma lesão até maior de quando ele chegou para o consultório. Então, a fonte luminosa na região do espectro visível do vermelho para o ínfeno são as cores de maior penetração no tecido biológico. Então, por que essa ativação no vermelho não seja tão legal como a foto ativação no azul, eu garanto que essa luz vermelha vai penetrar de maneira eficiente naquelas células tumorais? Claro, que tudo isso, como que eu vou saber? Eu tenho que ter a biópsia do tumor, eu tenho que saber qual que é a extensão daquele tumor, em termos de profundidade, em termos de diâmetro, todos esses parâmetros a gente tem que ter os cuidados também necessários para fazer uma histopatologia prévia e escolher qual que é o complemento de onda ideal. Em qual situação que eu posso escolher a luz azul? para tratamento, por exemplo, de infecções causadas por fungos e bactérias e imunia em pele, porque aí eu não preciso, como a infecção está bem superficial, eu não preciso de uma alta penetração da luz, ok? Então, esse que é o entendimento é uma lógica bem simples, né? Mas a gente precisa ter esse conhecimento para não cometer erros na hora das escolhas dos casamentos compostos, foto-osmissíveis e a fonte de luz, certo? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos a representação da penetração da luz ao longo do espectro da luz visível, né? Então, quanto mais para o sentido vermelho, para o infravermelho tem uma maior penetração dessa luz. E o que que explica isso? Esse fenômeno da interação da luz com o tecido biológico. Por que que nessa região do vermelho a penetração é mais profunda do que na região do azul? Devido a esses componentes principais que fazem parte dos tecidos biológicos. A agromoglobina, a deoxicomoglobina, a melanina são componentes que são os elementos principais dos tecidos biológicos e eles absorvem muito em regiões aqui, ó. Regiões do 400, 500 nanômetros. À medida que eu estou analisando esse espectro de absorção desses componentes do tecido em função do vermelho para o infravermelho, vocês podem observar que cai essa absorção nessa região. O que a gente chama de janela ótica. então esse termo foi dado para explicar por que que luz na região do vermelho e infravermelho tem uma maior penetração. Ele não tem praticamente barreiras biológicas para interagir com esse comprimento de onda porque esses elementos aqui absorvem em outros comprimentos de onda. Certo? Entendido? Ok. E para fazer diagnóstico para analisar um sistema biológico pelo fenômeno de fluorescência. Novamente são aqueles conselhos que eu passei para vocês aqui na pós-dinâmica. Uma substância química no escuro no estado fundamental mas se eu excito essa substância química seja no tecido biológico seja no equipamento então o microscópio de fluorescência eu uso o que? Uma fonte de luz um laser para excitar aquela substância química ali que a gente chama de marcador fluorescente então ela vai sair ela vai receber energia da luz vai entrar no estado excitado e ela vai decair emitindo fluorescência tá? Então essas duas imagens aqui são imagens na prática tiradas em laboratório uma cubeta com uma substância química que no escuro você vê só a substância transparente ao excitarmos esse líquido com um laser pônica a gente enxerga que a emissão de fluorescência dessa substância ela entra e aqui alguns compartimentos intracelulares do microscópio mostrando o que? Marcando dentro da célula a fluorescência microscopia por fluorescência e a gente utiliza também espectroscopia que eu já falei pra vocês quando eu dei o exemplo da porfirina aqui a gente tem uma espectroscopia de um tecido como que a gente fez essa análise? Nós utilizamos um sistema com laser ele vai excitar aquele tecido no caso um fígado a gente fez esse experimento na USP em Ribeirão na medicina e esse sistema ele tem uma fibra que excita um laser uma fibra excitatória do tecido e uma outra que está do ladinho dela que é uma fibra coletora essa fibra coletora ela vai receber toda a informação do tecido a resposta do tecido eu não usei nenhum marcador mas o que está excitando lá dentro já que você não usou nenhum marcador os cromóforos endógenos todos os tecidos biológicos tem substâncias proteínas que elas também tem essa propriedade de absorver luz e emitir uma fluorescência a gente chama cromóforos intracelulares ou cromóforos endógenos então com esse sistema a gente excita o fígado e ele responde através do que? da emissão desse sinal de fluorescência a gente consegue comparar que esses sinais aqui são diferentes na linha vermelha é uma porção do órgão que tem um tumor então a gente vê um sinal de espectroscopia é uma assinatura daquele tecido bem diferente da região da área do tecido do fígado normal então com a técnica de espectroscopia a gente consegue também fazer um diagnóstico por fluorescência de maneira não invasiva qual que é o termo hoje utilizado para isso? o termo é biópsia óptica é uma biópsia que diferente da biópsia convencional que a gente retira um pedacinho de tecido envia para o laboratório o especialista faz uma lâmina e analisa aquele tecido na biópsia óptica a gente consegue enxergar sem retirar nenhuma parte nenhum pedacinho do tecido as diferenças entre célula normal e célula tumoral aqui é uma imagem de fluorescência é uma outra técnica de detecção de diagnóstico de fluorescência que a gente utiliza luz LED ou laser jogos de filtros específicos para poder analisar retirar a imagem fazer uma foto da fluorescência do tecido onde tem uma fluorescência verde bem forte bem intensa é o tecido normal e onde tem essa região escurecida é um tecido tumoral quando vocês comparam essas duas imagens na imagem de fluorescência a gente tem uma riqueza muito maior de informações das bordas da lesão que uma foto convencional certo? então imagina que o olho do dermatologista vê isso aqui mas quando você faz uma imagem de fluorescência ele não via que tinha um tumor aqui nessa região está bem escondidinho ele poderia só fazendo uma análise clínica retirar essa porção do tumor e deixaria para trás uma outra porção o que ia acontecer? o paciente ia recidivar a recidiva é o que? é um retorno da lesão muitas vezes naquela região formou-se novos tumores ou tumores antigos foram deixados para trás e o paciente voltou com a lesão no mesmo lugar tá? então é uma ferramenta que ajuda muito o médico a fazer uma análise do sistema né? biológico e ajuda também no tratamento aqui gente mostrando que dentro das células a gente produz pós-sensibilizadores no caso aqui a protocorferina 9 dentro da mitocôndria esse ciclo aqui chama ciclo da formação ou produção do M o M é uma estrutura química que é o esqueleto né? que forma a hemoglobina a hemoglobina da cor vermelha ao sangue tá dentro das hemácias tá? todo esse processo de formação do M ocorre dentro das mitocôndrias e o que eu quero mostrar dessa imagem aqui bem complicada pra vocês eu quero mostrar que a gente consegue hoje sintetizar uma substância que é o ALA que é produzida naturalmente pelas células tá? e essa substância química ela entra na mitocôndria depois sofreu uma série né? de reações enzimáticas e ela é convertida em proloporferina 9 a gente consegue sintetizar essa substância química hoje no laboratório produzir cremes produzir soluções com esse princípio ativo e aplicar essa substância química sintética para a produção do nosso fósseis sensibilizador ideal e aí a vantagem da gente utilizar essa substância é que você tem a porfirina ou o fósseis visador dentro da mitocôndria quando eu iluminar esse tecido e a luz chegar aqui ela vai o que? romper ela vai destruir a célula a partir da mitocôndria então é uma reação altamente específica certo? só para mostrar para vocês algumas manobras que a gente utiliza hoje entendendo bem o papel dos fósseis sensibilizadores endógenos para favorecer a técnica de terapia foldinâmica deixa eu passar rapidinho aqui o sistema desenvolvido aí entra a inovação esse sistema aqui foi desenvolvido no IFISC tudo começa com a ideia com o entendimento da técnica e você chega a um equipamento aquele desenho era o protótipo esse aqui é o equipamento na versão final um sistema laser emitindo em 405 nanômetros luz azul energia bem alta para excitar a cor fina e essa imagem são lesões por HPV toda essa região aqui que está florescendo em vermelho inclusive esses pontinhos escondidinhos aqui que são lesões subclínicas são lesões causadas pelo vírus do HPV e a gente consegue através da fluorescência detectar aonde exatamente tem lesão e onde eu posso tratar por terapia fotodinâmica essa imagem câncer de pele não melanoma de novo eu consigo passar o creme com aquela substância química que eu mostrei para vocês o ALA ele vai entrar nas células produzir protoporferina 9 e aqui a fluorescência bem marcada da protoporferina 9 eu faço um diagnóstico da lesão e utilizo essa substância química lá dentro para fazer o tratamento aqui é colo duplo a gente enxerga lesões dentro do colo duplo através da técnica de fluorescência e utilizando um sistema não invasivo no equipamento de novo inovação desenvolvido aqui no FISC com apoio de indústria nacional parceria no exterior pesquisadores do grupo de ótica colaboradores a gente tem um sistema hoje aprovado pela Anvisa pela COFEPRIS também que é a Anvisa mexicana e a gente está caminhando para conseguir a aprovação pela FDA a paciente tem o diagnóstico de lesão no colo do útero qual que é o padrão ouro hoje? remoção de uma porção grande do colo do útero isso é muito preocupante para a mulher principalmente na faixa etária que hoje temos de pacientes com essa doença 25 anos de idade mulheres que ainda nem tiveram o primeiro filho como que você vai remover o colo do útero de uma paciente que não teve nem o seu primeiro filho aí a gente entra com essa proposta aplicamos o creme esperamos uma hora é o suficiente para ter a produção daquela protoporferina 9 e iluminamos a filhão com uma ponteira específica várias outras para condilomas e tratamos em 20 minutos aquela lesão ok gente eu acho que tem muita coisa legal ainda para mostrar eu quis aqui mostrar o princípio da biofotônica como que isso acontece para vocês entenderem o mecanismo por trás disso e a proposta dessa técnica não invasiva a proposta é preservar aquele tecido tratar aquela região não tem limites de número de sessões e com isso a gente tem crescido mundialmente no Brasil baseado em muita pesquisa com culturas de células entendendo todos os fundamentos aplicando parceria com a indústria nacional valorizando claro o nosso capacidade de produção no país e hoje a gente consegue produzir tanto medicamento quanto equipamento para essa técnica que tem só crescido ao longo dos anos então eu espero uma próxima oportunidade mostrar muito mais para vocês e essa apresentação aqui foi só deixar um gostinho de quero saber mais sobre isso muito obrigada Muito bom Muito obrigado